Que é pra bater no paredão, caralho Toda a vida, beijo, é o T10 Aquela onda, as coisinha, velho É o bloquinho dos amigos, pega o pique, olha só Tu tá nervoso, deita na cama Sua primeira vez, tá mostrando que meu cara vai Tu tá nervoso, deita na cama Sua primeira vez, tá provando, majorzinho Do meu jeitinho, major Tu tá nervoso, deita na cama Sua primeira vez, tá provando, caralho Tu tá nervoso, calma, desgraça Tu tá vai, be, vai, 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 vai Ela te gosta, ela te gosta Ela te gosta Vai, vai Ela te gosta, ela te gosta Ela te gosta Vai, vai, vai Ela te gosta, ela te gosta Ela te gosta Ela te gosta Ela te gosta Gozai, 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 gozai No swing, no swing, no meu jeitinho, no jeitinho, que daí Vai, 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 vai Tu tá nervoso, leva na cama Sua primeira vez, tá provando que meu cara vai Tu tá nervoso, calma, desgraça Do meu jeitinho, do jeitinho, do teu rau Pega o pique, pega o pique Eu sou, velho Tu tá nervoso, deita na cama Sua primeira vez, tá provando que tu tá nervosa Calma, desgraça Vai, 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 vai Vai, vai, vai Relaxa, relaxa Ela te gosta Vai, relaxa Vai, relaxa Vai, relaxa Acho que o que te fala é não Ela te gosta Ela te gosta Vai, relaxa Ela tá bochinha Essa novinha não é pra frente, meu velho Que pô é essa? Eu tô na loja e ela passa e ela não peça Essa novinha não é pra frente, meu velho Que pô é essa? Eu tô na loja e ela passa e lá, lá, lá E ela ralou na minha peça, meu velho Ralou na peça Rala na ponta do pique, vai Rala na ponta do pique, vai, vai Rala, rala, rala Rala, caralho, vai, vai Ela ralou na minha peça, meu velho Ralou na peça Baixinho, baixinho Baixinho, ó só Ei, do baile, ei Toda vida, bebê Ó só Nós é adão Nós é adão Nós é dois, quatro, quatro Já gosto, vem bichão, caralho Nós é adão Nós é adão Nós é dois, quatro, quatro Já gosto, vem bichão Nós é baeteiro e tu vai ser minha mochilinha Vou te comer gostoso no peco da favelinha Vou te comer gostoso no peco da favelinha Vou te comer gostoso no peco da favelinha Não posso passar, não pode me ver Na fonte da bique, ela quer o quê? Desce na bique, ela desce, 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 vai, 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 você tá caralho? Tá na bique, ela desce, deixa baixo, vai, vai, passa 16, nós cria 17, nós cria Quando faz 18, é pira Todo dia, 16, nós queria dizer Nós queria vai, vai, quando vai dizer é pirata Ela vai com a Tcheca, ela vem com a Tcheca Ela sabe com a Tcheca, ela vai, 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 vai! Vai, 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 vai balance Ai, 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 ai caralho Vem com a Checa, vem com a Checa, vem com a Checa Vem com a Checa Vem com a Checa, vem com a Checa Baixinho, velho Calma, bem calma Calma, bem calma Calma, calma Aquele pico pra bater no paredão toda vida No meu jeitinho assado, jeitinho no T10 Eu disse sensacional Ela trava a Checa em cima do pau Sensacional Trava a Checa, trava a Checa em cima do pau Ela trava a Checa em cima do pau Trava a Checa em cima do pau Trava a Checa em cima do pau Pois eu to bonito, pois é teixeira Todo aliado pra com Dedele Pois eu to bonito, pois é teixeira Todo aliado pra com minha filha Eu vou tacar meu piru, pois é teixeira Eu vou tacar meu piru, pois é, tá bem a onda, tá bem a onda Vou tacar, 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 vou tacar Bem baixinho Atenção novinha por favor, pega a visão Atenção novinha por favor, pega a visão Joga pro dono do paredão, joga pro dono do paredão Joga pro dono do paredão, joga pro dono do paredão Joga, 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 joga pro dono do paredão Joga pro dono do paredão Joga pro swing, vai, do swing, vai Masca! Atenção novinha, por favor, pega a visão Atenção é menina, por favor, pega a visão Pra representar grandão Pra representar grandão Pra representar grandão Joga pro dono do paredão 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 Joga, 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 joga Joga pro dono do paredão Pra representar o grão, joga pro dono no paredão Ela não aguenta ver as criopassas de corola Ela não aguenta ver as criopassas de corola Joga pro 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 Xquinha, vai Joga pro Xquinha, que foda parada acontecer Cala onda, vai Joga pro Corola Ai, 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 ai Pega essa papela, pega a festa Pega a festa, pedeu, pega a festa Que ela joga a xereca Pega a festa, maluqueiro Pega a festa, pega a festa, pedeu Pega a festa, deixa baixinho No meu jeitinho, no meu jeitinho Nossa Talvez um dia eu não dê amor Pra quem não merecia Talvez um dia eu dê amor Pra quem não merecia Quem tá casado tá traindo Imagina o solteiro na putaria Quem tá casado tá traindo Imagina o solteiro na putaria Ai, ai, ai Trepa durante a noite Trepa durante o dia Olha esse wig, vai, 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 vai Então, é gostoso, viveu adrenalina É gostoso, viveu adrenalina Olha o pedinho, pra ver se não vem gente Olha o pedinho, pra ver se não vem gente Se tá gostoso, roça, 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 roça no gerente Roça no gerente, vai Roça no gerente, roça, roça no gerente Vai ver, vai, roça no gerente Vai, delícia, vai, delícia, roça, 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 roça Roça, 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 roça Relaxa que eu vou sentar Eu posso falar sobre o roteiro Ela filme logo Eu vou claro Foi por aí Filma, 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 filma Foda boda Foda boda Aí pole, pega o pig, pega o pig, olha só Na missa de Jimmy, confundam as costas Tô tão tatuado, sou o tipo dela A cara de tala, passa no sofá Te botando a minha base, passa no Easter Xá, 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 Xá Batendo nas pernas Xá, 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 Xá Bó, 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 bó Xá, 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 Xá Batendo nas pernas Tô tendo nas pernas Tô tendo nas pernas Téu a bola, ei Aquele modelo, pô